Se me queres dar o meu peito a joelhar, o ponto que me veio te pedir, pois caem mudas lá de uma jornada, o ponto que é dó, o ponto que me o toque, basta uma vez. Se me queres te curar o seu lugar certo, vejo a tua filha, tu me deixe de ti, a uma das peixas que meu peito lhe segue. Dizem-me ao peito, dizem-me ao peito, basta uma filha, mas diante de poucas de meu final, vou cobrir gelos de amor, vou ter minha alma sofrer contigo, dizem-me ao peito, dizem-me ao chão, basta uma filha, basta uma filha. Obrigado.